Bora lá, já tô aqui com meu look de frio, meu pijamão, montar essa peste, ai ai ai, eu preciso dar um jeito aqui ó, essa mangueira aqui, ela vai ligada nessa bomba e ela vai ter que ir lá em cima, que é isso daqui que vai ser a cascata, aí eu vou sair prendendo ela aqui, 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 e aqui vai sair a mangueira, aqui é a bomba de drenagem, ela é a bomba do eco, vamos começar, esse agitador é o da LAC, aí eu tenho que usar o anel da 15kg, aí aqui eu vou ter que furar aqui em cima pra parafusar o negocinho de dar a cascata, e falando nisso, onde minha cascata caiu? Eu preciso pegar a cascata, senão como que eu vou fazer? Enfim, leque 12, 15kg, 12kg reais nesse cesto. Agora é rezar pra que não vaza. 220. 220. 20kg,ensio, 220. 220. 220. dBm 3.. Umpob 0. Mb Ficoueted. Olha o bicho Nossa senhora, quanto bichinho Está tão silenciosa Eu não sei nem se está na rotação máxima Perfeito Até ela veio ver Meu lobo mau Eu vou colocar o filtro da LEC12 Para ele ficar pequenininho aqui Vou deixar o da LT15F solto lá embaixo Vai ser um filtro duplo Um filtro boiano aqui em cima e um filtro lá embaixo Topzera Estou com uma mangueira de pressostato na boca Vai ser assim Esse daqui Vai ficar solto lá dentro E esse daqui vai ficar aqui em cima flutuando E esse daqui vai ficar solto lá embaixo E esse daqui vai ficar solto lá embaixo Fica ação Obrigado.